Olá, começando o Revista Novo Tempo, seu programa de boas notícias. Feliz sábado pra você e toda a sua família. E eu tô muito feliz de ter a sua companhia mais uma vez. Eu já quero deixar um recado bem importante pra você. Hoje, às oito da noite, tem o programa de Páscoa Eu Creio, com o pastor Gilson Brito e o Quarteto Araltos do Rei. E nós preparamos uma reportagem toda especial pra falar mais desse programa, tá bem? Daqui a pouco eu te conto mais novidades. Hoje o Revista tá muito especial, gente. Vamos mostrar tudo sobre o Impacto Esperança que aconteceu no último sábado. Inclusive, vamos ver a sua foto, vídeo ou mensagem participando dessa iniciativa também. Pra você que ligou agora aqui na Novo Tempo, o Impacto Esperança é um programa anual da Igreja Adventista do Sétimo Dia pra oito países da América do Sul, em que frequentadores e participantes da Igreja distribuem gratuitamente um livro cristão. O deste ano é o livro Grande Conflito, escrito por Ellen White. Por isso, vamos ver interações e reportagens que falam sobre esse assunto hoje aqui. Combinado? Bom, e pra te dar um gostinho, veja algumas dessas ações que separamos pra mostrar pra você. Hoje eu converso com a Patrícia Máter e o William Vieira sobre as novidades da Rádio Novo Tempo pra todo o Brasil. E também vou ter a participação especial do Wagner Cantore, que vai falar tudo sobre o podcast Hope Hour desta semana, que conta com a participação do pastor Gilson Brito. E claro, vamos falar tudo sobre o Impacto Esperança, que aconteceu em todo o país e contou com ações de entrega de livros em praças públicas, comércios, em trios elétricos e, claro, na Casa das Pessoas. E na cidade de Jacareí, no interior de São Paulo e sede da Novo Tempo, colaboradores e apresentadores foram às ruas participar do Impacto Esperança. E você vai ver como foi essa iniciativa. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! E a gente começa agora a ver as ações do Impacto Esperança direto da região centro-oeste do país, que é também onde fica a sede administrativa da Igreja Adventista para a América do Sul. Tem muita história emocionante de pessoas que receberam o livro Grande Conflito e você confere agora. No Distrito Federal, o movimento do Impacto Esperança é intenso. Só em Águas Claras, mais de 600 pessoas saíram às ruas para a entrega do livro O Grande Conflito, que além de proporcionar conforto para aqueles que o leem, também traz o incentivo à leitura. Esse ano nós conseguimos integrar todos os projetos da Igreja com a Semana Santa, para que ele terminasse com um impacto nessa cidade, com mais de 4 mil livros, convidando eles para estarem conosco, mas também com a mensagem de esperança. Isso envolveu a Escola Adventista, os departamentos da Igreja, todos eles integrados para um projeto só, a missão e a volta de Jesus. Agora vamos dar um pulo lá em Mato Grosso do Sul, para saber como foi o impacto com o repórter Jefferson Brown. Que lindo movimento esse aí no Distrito Federal, Maita. Teve até trio elétrico, né? Que bacana. Aqui em Mato Grosso do Sul, Impacto Esperança, ao longo de tantos anos, tem impactado a vida de centenas e milhares de pessoas. Ao meu lado está aqui a Fernanda, ela que recebeu o livro só em 2020, mas agora em 2023, faz pouco tempo, ela realmente leu o livro e foi impactada. Não é isso, Fernanda? Em 2020, eu recebi o livro A Grande Esperança de um Colega de Trabalho, né? E em 2023, eu enfrentei uma crise muito grande de depressão, ansiedade. E eu encontrei o livro por ali na bagunça. E realmente o li e me batizei em 2023. E hoje eu faço parte do movimento de compartilhar a esperança. Este é o Impacto Esperança aqui em Mato Grosso do Sul. Agora a gente vai dar um pulo lá em Goiás, na cidade de Catalão, porque o repórter Leandro Oliveira vai trazer mais informações. É com você, Leandro. O Impacto Esperança mobilizou os servidores da Associação Brasil Central, sede da Igreja Adventista no estado de Goiás, a viajar em cerca de 500 quilômetros para fazer a diferença no município de Catalão. No ano que nós comemoramos 100 anos do Adventismo em Goiás, nós viemos com os servidores da Associação para distribuir aqui na cidade de Catalão 4.500 livros para formar um estado mais culto e assim também com essa literatura de qualidade atingir pessoas para Cristo. Dona Luzia é de Catalão e um ano após receber o livro, O Grande Conflito foi às suas para levar esperança através das páginas que transformaram a sua vida. Muito feliz em ter conhecido essa nova etapa que foi a minha vida para cá. Sinto muito bem, graças a Deus. Em avenidas, feiras e semáforos como este, a distribuição do livro O Grande Conflito trouxe esperança para mais de 900 mil famílias só aqui no estado de Goiás. Vamos a Tocantins saber como foi o impacto da esperança por lá com a repórter Fernanda Cordeiro. Leandro, aqui no território da Missão do Tocantins, foram entregues mais de 150 mil exemplares do livro O Grande Conflito durante o impacto da esperança. Nossos 16 mil membros escolheram os cinco amigos por quem eles oraram e agora presentearam com O Grande Conflito e um convite muito especial para que esses amigos pudessem participar da Semana Santa. Um exemplo disso é a família do Easton, que seguindo o processo da igreja missionária, oraram e entregaram o livro em forma de presente para a família da Marivânia. Marivânia já recebeu o presente dela, ela vai dizer para a gente, Marivânia, o que você achou desse presente? Está ansiosa para ler? Ah, estou muito ansiosa para ler, eu gostei demais do meu presente, para trazer muito conhecimento para a minha família. Também tiveram iniciativas criativas, como o Bike da Esperança, feiras de saúde e um movimento feito pelos colaboradores da igreja, que resultou em mais de 90 estudos bíblicos. Tudo para cumprir a missão e viver a entrega. Agora vamos diretamente lá para o oeste do Mato Grosso com o João Vito, que nos mostra a importância de todos estarem envolvidos com a missão. Oi, Fernanda, olha só, aqui na região oeste do estado de Mato Grosso, a Igreja Adventista está toda envolvida no propósito de distribuir esperança por meio de 300 mil livros do O Grande Conflito. Para isso, várias ações estão sendo realizadas em diversas cidades e regiões. E uma história que chamou a atenção foi a do Miguel, um menino de 5 anos que, ao participar da entrega de livros no Impacto Esperança do ano passado, deu um livro de presente a Fernanda, que pouco tempo depois acabou sendo preso. Se passaram alguns meses e uma classe bíblica foi iniciada pelo pastor e pai de Miguel, no presídio onde Fernando estava. Fernando reconheceu o pai de Miguel e lembrou do livro que havia ganhado da criança. Após estudarem a Bíblia, Fernando e outros 5 detentos se batizaram. Este ano, Miguel está novamente participando do Impacto Esperança, para ajudar mais pessoas através do livro O Grande Conflito. E as boas notícias continuam. Vamos agora para Cuiabá com a repórter Noemi Almeida. É verdade, João. E olha, os adventistas são criativos quando o assunto é levar a esperança. Aqui no leste de Mato Grosso, 150 mil exemplares de livros foram entregues às mais diversas formas. Também vem à tona histórias como a do Gustavo, que depois de ver uma postagem sobre o livro, iniciou uma jornada de transformação impulsionada pela curiosidade. O que mais me chamou a atenção, além da capa, foi o nome, O Grande Conflito. Eu fiquei aquilo na minha cabeça, falei, O Grande Conflito? O que é O Grande Conflito, né? E eu queria muito ler aquele livro. Um belo dia eu estava lá no meu trabalho, quando eu olhei eu vi os dois livros lá. Após começar a leitura, o Espírito Santo convenceu Gustavo a se entregar a Jesus. Hoje, sua maior alegria é ser um missionário. A gente não imagina, né, que um livro carimbado vai alcançar uma pessoa que vem na igreja na hora certa. O meu trabalho praticamente quase todo mundo já tem, sabe? Falta poucas pessoas para me entregar. E eu já continuo falando sobre o Impacto Esperança com você, mas antes eu vou chamar a Patrícia Mater e o William Vieira, que são os apresentadores do Revista Novo Tempo da rádio. Eles têm novidades para contar aqui para a gente. Olá, Patrícia e William. Boa noite. Boa noite, Darcy. Ótimo fim de semana também para você que nos acompanha. E voltamos aqui para te contar as novidades da nossa semana. Boa noite, William. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Darcy. É você que nos assiste também. Bora lá, então. No último sábado teve o Impacto Esperança, essa movimentação que distribuiu o livro O Grande Conflito em oito países da América do Sul. E é claro que a Rádio Novo Tempo também participou. É isso mesmo. A gente fez a cobertura no período da tarde e todas as 18 emissoras foram para a rua para distribuir o livro, conversar com as pessoas e oferecer aquele abraço caloroso em cidades como Porto Alegre, Vitória, Belém, Curitiba, Campo Grande e Floripa. E foi assim que a gente conheceu a história da Sara de Paulo. Ela teve acesso ao livro O Grande Conflito de uma forma bem curiosa. É, o pai da Sara trabalha num serviço de limpeza urbana da cidade de Mogi das Cruzes. E ele encontrou o grande conflito no lixo. Aí levou o material para casa e a mensagem desse livro mudou a vida da família inteira. Ah, e a Sara não quis guardar esse conhecimento só para ela. Inclusive, hoje, ela trabalha distribuindo o livro de porta em porta. Muito interessante, não é? Como Deus alcança cada um de forma muito particular e no momento certo. E falando nisso, eu preciso te lembrar da nossa programação de Páscoa. Ainda tem programação no fim de semana e dá tempo de você acompanhar. No sábado e no domingo, às 5 horas da tarde, com o pastor Gilson Brito. E, Patrícia, tem também a nossa peça de Páscoa. Tem, sim. Você tem que conferir, viu? Acompanhe tudo isso em nosso aplicativo. É só procurar Rádio Novo Tempo na loja de qualquer celular. A gente volta com você, Darcy. Obrigada, gente. Bom, e voltando a falar sobre o impacto e esperança, no noroeste do país, comunidades ribeirinhas também foram alcançadas pelo livro O Grande Conflito. Além disso, diversas ações sociais foram realizadas para impactar a população. Aqui na região noroeste, os mais de 185 mil adventistas estiveram envolvidos com o movimento do impacto e esperança. Foram cerca de 800 mil livros entregues em cada casa. E eu converso agora com o pastor Sérgio Allan, presidente da Igreja Adventista aqui na região noroeste. Pastor, qual a importância do movimento do impacto e esperança aqui para o Acre, o Amazonas, Rondônia e também Roraima? Priscila, nós temos mais de 7 milhões de habitantes e, às vezes, alguns deles não conseguem ir na igreja, não conseguem participar de algum movimento e a gente não consegue alcançá-los nas suas casas com palestras. Mas a gente consegue levar um livro e eles podem, então, todo mundo ter acesso a um livro da nossa igreja. E, pastor, como que esse movimento tem transformado a vida das pessoas aqui na nossa região? Eu tenho visto muitas pessoas sinceras que estão buscando a verdade. E, quando esses livros chegam nessas famílias, eles leem, encontram a verdade e vêm para a igreja fazer parte da família de Deus. Muito obrigada, pastor. Realmente é um movimento lindo que aconteceu aqui na região. E agora você acompanha como foi o impacto e esperança na região norte e centro-oeste do Amazonas, com a repórter Daisy Bezerra. Aqui em Manaus, o impacto e esperança foi de muitas ações nas ruas e em lugares diferenciados, como aqui no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Além dele ser um meio de remissão, ele está trazendo uma palavra de assistência religiosa. E a gente sabe o quanto ela é importante para esses internos. Muitas das vezes eles chegam aqui com uma visão distorcida de Deus e através de uma palavra, de uma mensagem bíblica, a gente consegue demonstrar para ele o que realmente é o significado. Jovens da comunidade Ser entregaram livros nos presídios e em alguns dos principais pontos turísticos da cidade, o Largo São Sebastião. Quem também participou dessas ações foi o líder mundial de comunicação da Igreja Adventista, o pastor William Costa Júnior. Foram 220 mil livros e 40 mil revistas infantis. Agora vamos acompanhar o movimento na região leste do Amazonas e o estado de Roraima, com a repórter Jaqueline Farah. É isso mesmo, Deise. Aqui em nossa região, a distribuição de livros ocorreu em dois pontos estratégicos. No município de Mucajai, em Roraima, colaboradores da sede administrativa se uniram às igrejas para distribuição. Na Vila de Lindóia, no município de Itacoatiara, no Amazonas, os colaboradores também foram às ruas. Ao todo, mais de 235 mil livros foram entregues. As ações também ocorreram nas capitais e no interior dos estados. Nós temos uma igreja local aqui, uma igreja-sede, e nós trouxemos para cá cerca de mais de 50 pessoas para fazer essa missão. E nós já distribuímos hoje aqui cerca de mais de 12 mil literaturas para as pessoas aqui dessa cidade. Agora vamos para o sul de Rondônia com as informações da repórter Camille Inácio. Jaque, aqui no sul de Rondônia as ações foram repletas de criatividade e envolvimento dos alunos da educação adventista. O Colégio Adventista de Giparaná realizou o projeto Cartinhas de Esperança. Para isso, os estudantes escreveram diversas cartinhas à mão com palavras de esperança e inspiração, para entregar na entrada de um supermercado local. Além dos bilhetes, eles também distribuíram exemplares do livro O Grande Conflito a quem passava por lá. Ainda na cidade de Giparaná, os alunos da Escola Adventista participaram do Pit Stop da Esperança, um projeto de distribuição do mesmo livro para motoristas e pedestres próximos ao semáforo da escola, com o objetivo de propagar a esperança e a fé. O impacto Esperança também movimentou a igreja na região norte de Rondônia e estado do Acre. Quem traz as boas notícias é a repórter Tátila França. Isso mesmo, Camille. Aqui em nossa região, com a prática da entrega de livros, a igreja tenta se reinventar e buscar as melhores estratégias para que cada vez mais a mensagem de esperança alcance mais pessoas. E queremos ter uma palavra de conforto para as pessoas que estão passando por tantas dificuldades. 150 mil livros esse ano. Com 150 mil do ano passado, totalizam 300 mil livros, que levam esperança neste grande conflito. Em Rio Branco, uma igreja decidiu fazer uma caminhada em uma das avenidas principais da cidade e se dirigiu a uma unidade de pronto atendimento para entregarem o livro missionário. Faço bastante oração, faço jejum, me constrago durante toda a semana para poder estar aqui entregando o livro, levando esperança a todas as famílias. Eu espero de coração mesmo que as pessoas leiam, entendam e que saibam que Jesus está voltando e que o mundo já está se acabando, que elas aceitem do fundo do coração delas. Além da distribuição de livros, como você já viu aqui no programa, o Impacto Esperança revela histórias emocionantes também. E no norte do país não foi diferente. A Girlane Amorim vai contar sobre essa experiência que a Igreja Adventista vivenciou por lá no último fim de semana. Girlane, que histórias são essas que você separou para a gente? Eu vou te contar sim, Darcy, boa noite. Boa noite para todos que estão acompanhando o Revista Novo Tempo. Darcy, esse período do Impacto Esperança é sempre muito especial para a Igreja Adventista, não é? Isso porque é um movimento que vai muito além da distribuição de livros. É uma oportunidade de conhecermos histórias e com o perfeito emprego do termo realmente impactantes. E com os relatos que nós mostraremos a partir daqui do norte do país, ainda nesse giro de notícias, você vai poder entender um pouco melhor. Por aqui, um milhão e meio de livros ou grande conflito foram entregues das mais diversas e criativas maneiras, para que nenhuma barreira impedisse da literatura chegar nas mãos das pessoas. E quando eu falo em barreira, Darcy, literalmente, diversos locais, grupos diferentes de pessoas foram alcançados com essa entrega que foi feita por terra, água, ar e até mesmo através de grades. E essa história, quem vai contar para a gente é a Aline Quitteles. Confere aí. Pelo segundo ano consecutivo, a Faculdade Adventista da Amazônia realizou o impacto nas unidades prisionais da região metropolitana de Belém, atendendo um total de 18 unidades. Ano passado foram 10 mil livros, este ano será outros 10 mil livros. Já são 20 mil exemplares de esperança, que estão levando amor, carinho, está levando o evangelho a todos esses detentos. Através do livro, com certeza, elas também vão lembrar que existe um Deus que tem uma libertação muito maior para dar para elas. A comunidade educacional da FAAMA presenteou a população de Benevides com os livros. A mobilização aconteceu nas ruas e sinais de trânsito e comércios. Os jovens surpreenderam as pessoas com ações criativas para mostrar que elas são especiais para Deus. Agora vamos acompanhar as mobilizações do impacto no Norte do Maranhão. Mayara, é com você. Oi Aline, que aqui no Norte do Maranhão, as igrejas impactaram de várias formas diferentes. Levamos esperança nos hospitais. Além da entrega dos livros, teve música ao vivo para os pacientes com a orquestra da igreja. E um grupo muito especial se reuniu para distribuir esperança em um lar para idosos em São Luís. Colaboradores do escritório, representantes do Ministério das Possibilidades e a Educação Adventista entregaram livros e kits de higiene para os idosos. Agora vamos para o Oeste do Pará descobrir o que aconteceu por lá. Conta pra gente, Thais. Conto sim, Mayara. Por aqui, o Impacto Esperança movimentou todo o Oeste do Pará. Foram várias ações realizadas nos bairros, nas praças e no comércio. Esse movimento mobilizou os 41 mil adventistas das 449 congregações de todo o território em que saíram às ruas para levar a esperança por meio da literatura de uma forma bem criativa, seja por terra, por água ou ar. Um dos destaques foram três mulheres que decidiram sair de Santarém a Alter do Chão de bicicleta. Foi um pedal diferente de todos os outros, porque foi um pedal missionário, literalmente. Foi muito bom, porque além da gente cuidar da nossa saúde física, a gente ajudou muito a cuidar da saúde espiritual. Agora eu vou para a Missão Paramapá para saber como foram as movimentações. Bia, é com você. Obrigada, Thaís. A pregação do Evangelho aqui na Missão Paramapá não encontra barreiras. Os livros, eles saem daqui e seguem em direção ao extremo norte do Brasil, no Iapoque. E também segue pelas águas até as nossas ilhas. Este ano, estamos entregando mais de 150 mil volumes. Esse trabalho está sendo feito em três polos. O estado do Amapá, Marajó e a Grande Belém. Eu não tenho dúvida de que esse impacto será grandioso. E quem vem trazendo mais informações do Impacto Esperança é a Tabita, da Associação Sul do Pará. Obrigada, Bia. Aqui no Sul do Pará, a esperança chegou para todos. Nas mais de 40 cidades da nossa região, foram distribuídos mais de 226 mil exemplares do livro O Grande Conflito. Os funcionários da igreja no Sul do Pará impactaram a cidade de Bom Jesus do Tocantins. E também levaram a esperança aos moradores da Casa do Idoso, em Marabá. Mas o que parou a cidade foi a carreata realizada pela juventude. Voluntários vieram a pé, em motos, em carros e teve até um trio elétrico. Todos os distritos da Associação Sul do Pará impactaram a cidade de Bom Jesus do Tocantins. Se mobilizaram nesse dia para garantir que ninguém ficasse sem esperança. E agora, vamos acompanhar as ações dos nossos amigos no Sul do Maranhão. Por aqui, os caminhoneiros é que receberam o livro O Grande Conflito. Um presente especial para quem nem sempre está em casa. Profissionais que vivem na estrada foram alcançados. Esse motorista ficou emocionado com o presente e com a oração. Foi maravilhosa a oração, a atitude de cada um de vocês. A ação ocorreu em um posto de combustível, localizado na rodovia BR-010, em Imperatriz, Maranhão. Foi bem interessante mesmo nós encontrarmos aqui os caminhoneiros, pessoas que a gente pôde orar por eles e entender um pouquinho também das necessidades. Gestos de carinho que também se estendeu aos borracheiros. Esse é o intuito, de levar o evangelho. Essa é a missão que Deus deixou para cada um de nós, né? Em todo o Sul do Maranhão foram distribuídos 189 mil livros. Agora é com você, Thalia! Isso mesmo, Cleiciane. Aqui na região norte do Pará, 370 mil livros foram distribuídos. 150 mil na região metropolitana de Belém e 220 mil nas cidades do interior. Os voluntários empenharam-se em levar a mensagem contida no livro a todos os cantos possíveis. Nos lares, eles foram entregues pessoalmente, promovendo um contato direto com as famílias. Foi uma surpresa, né? Esperando um ônibus aqui, aí o irmão veio aqui, ofereceu e a gente aceitou, hein? Eu acho bonito, eu vou ler, eu vou refletir. Nas ruas, a presença deles não passou despercebida, com abordagens gentis e convites para conhecer a obra. Em cada local, a mensagem de esperança contida em O Grande Conflito foi compartilhada com dedicação. E agora a gente vai conferir como foi a distribuição do Hospital Adventista de Belém com a Jéssica. É isso mesmo, Thalia. Compartilhar esperança através do cuidado é uma atitude diária aqui na Rede Adventista de Salvo de Pará. E hoje, através dos pequenos grupos, os colaboradores estão impactando com a esperança clientes, pacientes e a comunidade do entorno da instituição. Nós temos 115 pequenos grupos ativos, eles estão distribuindo os livros nas recepções, bem como levando essa mensagem aos nossos pacientes que estão internados e aos seus familiares. Nas ações externas, eles estão aqui distribuindo nos semáforos, nos pontos de ônibus e também nas instituições ao redor. Nossa maior missão é continuar o legado que nos deixaram os nossos pioneiros na obra médico-missionária e anunciar a breve volta de Jesus. É com você, Darcy. Certo, gente. Obrigada pelas informações. E ainda hoje vamos mostrar como foi o Impacto Esperança aqui no Sudeste e também no Nordeste do Brasil. Mas antes eu quero chamar o pastor Williams Costa Júnior porque ele tem novidades do programa ANN de amanhã às seis e meia da tarde pelo horário de Brasília. Olá, pastor. Olá, Darcy. Como vai você e como vão os nossos queridos amigos do Revista Novo Tempo? Confira na edição desta semana da ANN histórias de fé e coragem da Igreja Adventista ao redor do mundo. A Adra Europa leva cartões postais ao Parlamento Europeu em Bruxelas, Bélgica, onde a maioria das reuniões de políticos europeus acontecem. A campanha de cartões postais defende o acesso universal à educação infantil. Daytona International Speedway e AdventHealth estendem parceria até 2028 como principal patrocínio das Speed Weeks. Em resposta às preocupações globais com pessoas com necessidades especiais, a Igreja Adventista do sétimo dia lançou os Ministérios de Possibilidades Adventistas. Esta iniciativa amplifica os esforços nessa direção e aponta o compromisso inabalável da Igreja com a inclusão e compaixão para fornecer apoio para quem precisa. Para saber mais histórias da nossa Igreja e do nosso povo ao redor do mundo, acompanhe o nosso programa todos os sábados às seis e meia da tarde, horário de Brasília, aqui na TV Novo Tempo. Deus abençoe você e sua família e um forte abraço. Um abraço, pastor. E agora nós vamos ao sul do país, porque nos estados de Porto Alegre, Santa Catarina e Paraná, a entrega do livro aconteceu em grandes centros, mas também foi entregue de uma forma personalizada para amigos e familiares dos Adventistas da região. Veja como foi. As páginas desse livro não apenas narram histórias, mas também contêm reflexões importantes para aqueles que buscam esperança em meio a tantos conflitos da vida. Elas relatam a expansão do Evangelho ao longo do tempo e agora chegam como uma fonte de esperança para muitas pessoas no sul do Brasil. Vamos acompanhar isso agora, começando pelo Rio Grande do Sul com a repórter Ariane. Obrigada, Paula. Aqui, no sul do Rio Grande do Sul, o Colégio Adventista de Porto Alegre está celebrando o Dia da Água, entregando copos de água enquanto falam da água da vida. Os alunos distribuíram a água e o livro O Grande Conflito nos momentos com maior movimento de pessoas na entrada do colégio. A ação conscientizou o público sobre a importância da água e de uma vida ao lado de Jesus. Eu fico por aqui. Agora é com você, Raíssa. Obrigada, Ariane. Ainda no Rio Grande do Sul, na região central, a entrega do livro O Grande Conflito contou com grandes movimentações das igrejas por aqui. Além da distribuição do livro, o Distrito de Costa e Silva promoveu uma feira de saúde, com teste de glicemia, aferição de pressão arterial e profissionais na área de saúde, informando sobre os oito remédios naturais. E teve também o show da esperança, com participação dos desbravadores, da turminha do nosso amiguinho e do cantor Sérgio Saaz. Encerrando esse movimento aqui na região, tivemos a inauguração de uma igreja em Porto Alegre. Agora vamos acompanhar como está o Impacto Esperança em Santa Catarina. É com você, Miqueias. Agradeço, Raíssa. Santa Catarina recebeu este ano meio milhão de exemplares deste livro. E um trio elétrico chamou a atenção aqui em Joinville, onde a Carreata da Esperança entregou livros no bairro Bemevalde. Em São Bento do Sul, um grupo de voluntários arrecadou alimentos em um supermercado, retribuindo com o livro os clientes que fizeram doações. E em Itajaí, a Sandra solicitou um livro missionário pelo Instagram da igreja. Só que ela mora em Xerêder, que fica a 100 quilômetros de distância. A igreja de Itajaí mandou um direct para a igreja de Xerêder, que mobilizou um grupo de jovens para fazerem uma entrega personalizada, além de a convidarem para a Semana Santa. E agora vamos ver com o Gustavo como foi o impacto de esperança no Paraná. Obrigado, Miquelias. Eu estou em Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Aqui, os servidores e familiares da sede administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia vieram distribuir mais de 700 exemplares do grande conflito. Junto com um livro escrito por Ellen White, a equipe entregou convites para a programação da Semana Santa. Essa mobilização é um apoio aos jovens voluntários do projeto Um Ano em Missão, que fazem um trabalho evangelístico neste município. Já em toda a região central do Paraná, neste impacto esperança e ao longo do ano, serão entregues 120 mil livros O Grande Conflito, além de 29 mil revistas para o público infantil. Vamos saber agora com o Jackson como foi o impacto no oeste do estado. Obrigado, Gustavo. Estamos aqui em Maripá, uma população estimada em 6 mil habitantes, e onde a presença da Igreja Adventista não havia chegado. E o que estamos sentindo aqui é uma energia da esperança que está palpável. É que esse mesmo grupo de jovens esteve aqui no mês passado. O impacto da distribuição do livro foi imediato. 40 estudos bíblicos foram registrados. 18 desses estudos foram realizados pessoalmente, enquanto 22 foram entregues diretamente aos lares. Um ciclo semanal de estudos se iniciou. Uma entrega cuidadosa a cada semana, seguida de respostas e revisões. E como disse um sábio certa vez, a esperança é uma chama que nunca se apaga. E lá no norte do Paraná, essa chama está mais viva do que nunca. Estou certo, Dedé? Certíssimo, Jackson. Em nossa região norte do Paraná, os servidores da sede administrativa da Igreja Adventista se deslocaram até aqui, a Talaia, cidade que fica a 50 quilômetros de Maringá, para junto com a igreja local participarem desta campanha. A cidade tem cerca de 4 mil habitantes e uma média de 1.400 residências. Aqui também aconteceu uma feira de saúde com a equipe do curso de enfermagem da Faculdade Adventista do Paraná, a FAT. Serviços de saúde foram oferecidos à população de forma gratuita. De Atalara, retornamos para a capital, Curitiba. Paulo, é como é você. Obrigado, Dedé. Como você viu, a movimentação da campanha Impacto Esperança foi intensa aqui na região sul do Brasil. A expectativa é que mais de 1 milhão de pessoas recebam essas literaturas ao longo de 2024, proporcionando mais de 1 milhão de oportunidades de esperança. Hora de ler a mensagem que você enviou para o nosso WhatsApp durante toda esta semana. O número é o 12 98135 2908 e o tema da interação de hoje é o Impacto Esperança, claro. Se você participou, nós vamos mostrar aqui. E, claro, ler a sua boa notícia também. Se você gosta do programa e quer ter a mensagem lida aqui para todo o Brasil ver, sempre participe pelo WhatsApp 12 98135 2908, tá bem? Solta aí. Mário Sérgio diz, Senhor do Bom Fim, na Bahia. Boa noite, Darcy. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo ótimo. E a boa notícia é que tivemos o Impacto Esperança em minha igreja, a Igreja Adventista Alto do Cigano. Senhor do Bom Fim, foi uma benção. Um abraço para todos vocês aí. Tudo de bom, viu? Odisseia. Boa noite, Darcy. Agradeço a Deus porque ele ouviu nossas orações. E meu esposo voltou a trabalhar depois de um ano e meio desempregado. Glórias a Deus. Um abraço para você e para ele também. Daiana Costa de Trancoso, na Bahia. Boa noite. Minha boa notícia é que, unidos no Impacto Esperança, distribuímos o livro Grande Conflito. Esse é Conrado, meu filho, aprendendo desde cedo na obra do Senhor. Que legal, que belezinho. Um abraço para todos vocês, viu? Laura Libânia, de São Roque, São Paulo. Feliz sábado, Darcy. Amo o programa. Aprendo a cada sábado e conheço novos lugares onde a mensagem bíblica está se fazendo presente. Um abraço carinhoso. Obrigada. Um abraço para você. Obrigada pela companhia, Laura. Márcia Souza, de Jacareí, São Paulo, nossa vizinha. A boa notícia de hoje foi que entregamos os livros no Impacto Esperança. Foi uma benção. Entreguei para alguns amigos também. Que legal. Um beijo grande para vocês, viu? Gente, a Páscoa é uma data em que paramos para refletir sobre o Calvário, a morte e a ressurreição de Cristo. E você vai poder celebrar esse momento com a gente, porque o Novo Tempo preparou um programa super especial de Páscoa. Cristo, 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 esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Oi, Darcy e amigos que acompanham agora o programa Revista Novo Tempo. Neste final de semana, o quarteto Aralço Rei e eu teremos o prazer de apresentar o programa Eu Creio, especial de Páscoa da Novo Tempo 2024. Sexta-noite, sábado-noite, domingo-noite, sempre às oito horas, tá bem? Também, nesta sexta, vamos pensar no tema, o castigo que nos traz a paz. No sábado, estou vivo para todos sempre e no domingo, a vinda do Senhor está próxima. Será um prazer, meu amigo, minha amiga. Você que acompanha a programação da Novo Tempo, será um prazer ter a sua companhia nesse especial de Páscoa, Eu Creio. A gente se vê. É isso, o programa especial de Páscoa, Eu Creio, começa hoje e vai até domingo, 31 de março. Sempre às oito horas da noite, pelo horário de Brasília, tá bem? Então, terminou a revista de hoje, você continua com a gente, porque o programa Eu Creio começa logo em seguida. Agora sim, vamos para uma pausa bem rapidinha e na volta vamos ver como foi o impacto Esperança no Sudeste e Nordeste do Brasil, que teve direito até a trio elétrico na entrega do livro Grande Conflito. E ainda vou conversar com o Wagner Cantori, diretamente do estúdio do podcast Hope Hour. Ele vai contar algumas coisas sobre o podcast e sobre o departamento de web da Novo Tempo. A revista volta já! No Fé em Ação deste sábado, vamos conhecer o projeto Reavivados pela Palavra, que transforma cada capítulo da Bíblia Sagrada em animação gráfica. Com isso, pessoas têm tido acesso ao conhecimento bíblico de maneira mais dinâmica e atualizada. E o Sérgio bate um papo com o Weber, diretor responsável pelo projeto. Eles conversam sobre evangelismo digital e como usar as tecnologias a favor da pregação do evangelho. Eu e meu irmão, ele estava sendo pastor na igreja do Hospital Adventista, lá de Belém. Então a gente queria criar um projeto que fizesse com que as pessoas que estavam lá na igreja pudessem evangelizar através das suas redes sociais. O que a Fé tem feito pelo Brasil e também no mundo, André Aurel mostra pra gente. É nesse sábado, às 9h30 da noite. A gente te espera no Fé em Ação. Tá aí, gente! Não perca amanhã, às 9h30 da noite, o programa Fé em Ação, com a Bárbara Luz, Sérgio Azevedo, André Aurel e toda essa equipe maravilhosa. Se você não tinha companhia aí pro sábado à noite, agora você tem, tá bom? O programa Fé em Ação aqui na Novo Tempo tá imperdível. E a gente continua a falar sobre o Impacto Esperança agora. Nos estados da Bahia e de Sergipe, mais de 1 milhão e 800 mil livros foram entregues em feiras, passeatas e muito mais. Dá só uma olhada. Oi, Darcy, tudo bem? Aqui no sul da Bahia, o livro missionário Grande Conflito foi distribuído em diversas cidades. Vamos ver algumas imagens. Este ano foram entregues mais de 150 mil exemplares. Hoje é um dia especial que esse movimento tenha acontecido em muitos lugares da nossa associação, do nosso estado da Bahia. E a gente percebe que a cidade, com certeza, não será mais a mesma ao receber esse livro, O Grande Conflito. Esse livro, pra chegar nas nossas mãos, ele vivenciou milagres. E milagres maiores ocorrerão ainda dentro das casas. Por isso, na Associação Bahia Sul, nosso objetivo é levar pra todos os lares a oportunidade de salvação através do livro Grande Conflito. Agora nós vamos lá pra Sergipe, saber como foi o impacto da esperança com a minha amiga Luciana Diniz. Olá, Monique. Aqui em Sergipe foram distribuídos mais de 205 mil livros, O Grande Conflito, e 105 mil revistas infantis. Mas, claro, toda essa movimentação acompanhada de ações junto à comunidade. Vamos conferir? Jaqueline veio ao centro da cidade com a sua mãe logo cedo pagar algumas contas mensais e vai voltar pra casa com muitos presentes. Estou me levando roupa, estou levando um livro muito bom, O Grande Conflito. Eu ainda não li, mas eu vou ler e creio que é uma bênção pra minha vida e pra minha família e pra todos que estão levando. A Igreja Central de Aracaju resolveu vir aqui à Praça General Valadão fazer algumas ações além, como louvor, nós temos feira de saúde, tem um varal solidário que os irmãos doaram muitas roupas. Esse livro tem uma mensagem especial porque estamos vivendo num contexto de conflito geral, no aspecto ético, social, moral, familiar. E esse livro tem uma mensagem de esperança, como a gente encontrar paz e esperança em meio ao grande conflito. Que coisa linda, a mensagem do Evangelho sendo pregada a todo o povo. E agora vamos para a Faculdade Adventista da Bahia, a FADBA. Sara, como é que está a movimentação por aí? Olá, Luciana. Aqui na Faculdade Adventista da Bahia, nossos alunos e membros da comunidade mais uma vez se uniram para realizar o trabalho missionário. Dessa vez na cidade de Humildes, com a distribuição de mais de 6 mil literaturas do Grande Conflito para a comunidade local. Dentro da rotina que os alunos têm ali na FADBA, a gente tem muita coisa para fazer e é bom a gente parar um momento, estar aqui. Não se trata apenas de mostrar esperança por meio de livros. Assim, uma feira de saúde promovida pelos cursos da FADBA demonstrou por meio de ações concretas, cuidados e orientações essenciais para o bem-estar, transmitindo a mensagem de esperança impactando vidas. Eu acredito que sair nas ruas como igreja fortalece muito a gente. Falar com as pessoas, orar com elas, entregar os livros, abraçar, sorrir, para mim é crucial, para o meu crescimento espiritual. Mas além disso, eu estou cumprindo a missão de Cristo, que é levar o Evangelho para as pessoas. Esse foi um resumo do que aconteceu por aqui. Agora é com você, Érica. Aqui no sudoeste da Bahia, a esperança está ganhando as ruas e promovendo marcantes encontros. Em vitória da conquista, a equipe do escritório da Missão Bahia-Sudoeste vai alcançar mil lares com a entrega do livro O Grande Conflito, no bairro de Nova Cidade. Aqui, o impacto esperança vai muito além deste dia. Ele teve início com a generosidade de funcionários e obreiros que se uniram para contribuir com a reforma de uma igreja nesta localidade. Os livros ficam como sementes para os corações dos moradores, que logo conhecerão a nova igreja. Além da entrega nas residências e nas ruas, o impacto esperança tem abordagens adaptadas para públicos específicos. Os ciclistas adventistas se uniram a outros participantes do esporte, pedalando juntos e distribuindo os livros durante suas atividades. O importante é gerar conexão. Cada livro vai com um convite especial para participar da Semana Santa. É assim que a esperança está se espalhando em vitória da conquista e em 137 cidades do sudoeste baiano. Oi, Érica. Aqui no norte da Bahia, até os animais são envolvidos no projeto Impacto Esperança. Estamos na cidade de Pintadas, onde um grupo de cerca de 20 voluntários da Igreja Adventista montam em seus cavalos para distribuir o livro Grande Conflito. Eles são conhecidos como Cavaleiros da Esperança e, através dessa ação, tocam corações que talvez não fossem alcançados de outras formas. O criador do projeto marcou presença na ação e destacou seu principal objetivo, cumprir a missão através das raízes da pregação do Evangelho na região. A pregação do Evangelho na nossa região surgiu através dos cavaleiros. Foi o primeiro transporte a ser usado para evangelizar a nossa Bahia. E estamos já no quarto ano pregando o Evangelho e anunciando a morte de Jesus para todo o Brasil. Fomos muito bem recebidos aqui na cidade. Mais de 2 mil livros foram entregues a essa cidade. Para os Cavaleiros da Esperança, cada livro entregue faz valer a pena cada quilômetro percorrido. E dessa forma, a mensagem de salvação alcança novos caminhos no norte baiano. É com você, Darcy. No restante do Nordeste do Brasil, a distribuição de livros foi intensa e contou até com a ajuda de trio elétrico. Veja como foi. Aqui no Nordeste, o Impacto Esperança sempre é marcado pela criatividade e também pelo calor. E esse ano, a tradição se manteve. De Alagoas até ao Piauí, os adventistas continuaram compartilhando o desfecho do grande conflito. E por falar em Piauí, na capital Teresina, os estudantes da classe bíblica da Novo Tempo foram um dos principais focos durante a distribuição dos livros. Promotores voluntários realizaram um trabalho evangelístico que começou com três meses de antecedência e teve o seu ponto alto no dia do impacto. Através da ação, espera-se abrir um caminho ainda maior de contato com essas pessoas que têm o desejo genuíno de aprender mais sobre Deus. As novas gerações também se envolveram e compartilharam a versão infantil da literatura. Eles foram incentivados a exercer a sua identidade missionária desde cedo. A animação foi o que não faltou nessa garotada. No Ceará, o sábado de impacto foi bem animado. É ou não é, Cida? Pois é, Tiago. Aqui em Fortaleza, os espaços dessa igreja se transformaram em consultórios para oferecer diversos serviços gratuitos para a comunidade. A ideia dos adventistas é levar saúde com esperança. Os moradores fizeram exames e receberam conselhos práticos para uma vida saudável. Uma orquestra promoveu uma esfera de paz e reflexão para os participantes, que também ganharam exemplares do livro O Grande Conflito. Uma ação que uniu música, saúde e incentivo à leitura. Em todo o estado, mais de 360 mil livros foram distribuídos. Eu gostei muito do atendimento, foi maravilhoso. Gostei muito de participar. Foi muito lindo a ação. Gostei. Agora a gente vai lá para Caruaru com o repórter Renato Souza. É isso mesmo, Cida. Eu estou aqui no bairro Chique Chique. Hoje é um dia normal de trabalho, mas os funcionários da Associação Pernambucana Central decidiram impactar esse bairro que, em breve, será implantada uma igreja aqui. E a ideia é que o Impacto Esperança sejam as primeiras sementes a serem lançadas para preparar os corações para um grande plantio de igreja nesse bairro, de maneira que a presença adventista seja consolidada aqui. Eu já sentia falta de ter uma igreja adventista aqui no bairro. A igreja que eu frequento é distante aqui e há de muitos que moram aqui no bairro é distante. Então vai ser muito bom ter a presença adventista aqui realmente e até para a gente alcançar mais pessoas dentro do bairro. Agora a gente vai continuar no Pernambuco, mas com a Bruna Pessoa, que está com vários pontos de distribuição de literatura lá na cidade de Araçoiaba. Pois é, Renato. Os servidores da igreja no leste de Pernambuco se uniram aos jovens de Araçoiaba para fazer a sua parte no Impacto Esperança. Ao todo, foram dez pontos de entrega de livros na cidade, com diversas ações. O grande conflito foi entregue acompanhado de algo bastante apreciado no calor, um picolé. A animação do grupo chamava a atenção de quem passava. Aí eles chegaram e falaram, você já ganhou algum presente hoje? Eu disse, até agora não, né? Aí ele me deu um livro e isso aí me tornou muito feliz. Ao todo, foram distribuídos 3 mil exemplares. A expectativa é aproximar o cidadão de Araçoiaba da mensagem de salvação. Agora a gente vai acompanhar com o Arthur o que aconteceu no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Olá, Bruna. As notícias dos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba são tão quentes quanto o calor que fez durante a entrega nessas duas regiões. Mas nem mesmo o calor pode atrapalhar esses adventistas convictos a espalhar a palavra de Deus. Na verdade, não há nada que impeça os adventistas do Rio Grande do Norte e da Paraíba de compartilhar uma mensagem tão importante. Na região, 125 mil pessoas foram alcançadas com a distribuição do livro O Grande Conflito. Nas ações, a forma criativa de abordar a salvação e a palavra são diversas. Com trios elétricos animados, pit stop, que além de entregar livros, também distribuem água e sorvete nesse calor. O Clube dos Bravadores marca presença, ajudando na entrega e realizando passeadas. Também ocorrem ações sociais em praças públicas que fazem a verificação de pressão e glicose. E agora, de Alagoas, Maceió, João vai nos contar como está sendo o Impacto Esperança. Isso mesmo, Arthur. No destino turístico mais procurado do Brasil, o clima de praia predomina. E é por isso que a Orla de Maceió foi escolhida como um dos pontos estratégicos para entregar parte dos 50 mil livros que estão sendo entregues em todo o Estado. Nos semáforos, os grupos aproveitavam os segundos de pausa para fazer da entrega dessa literatura uma oportunidade de salvação. É muito desafiador, mas pelo nosso propósito vale a pena. Do litoral ao sertão, cada comunidade usou o que tinha de melhor para dar visibilidade a essa mensagem de fé. A igreja, localizada no Farol, um dos bairros centrais da capital alagoana, organizou uma passeata que encheu os olhos de quem assistia ao desfile e, junto da comunidade, deixou sua marca na região. Nesses seis estados do Nordeste, a palavra de motivação foi esperança. E o saldo final deste dia, muitas vidas impactadas e um legado que ficará para a eternidade. E hoje eu quero iniciar um momento muito especial aqui no Revista, em que eu vou receber semanalmente o Wagner Cantori, que é um amigo querido meu. Ele foi apresentador do Vida e Saúde, do Identidade, aqui na TV. E hoje apresenta o Hope Hour, que é o podcast em áudio e vídeo da Novo Tempo. E direto do estúdio do Hope Hour, o Wagner tem coisas bem legais para contar para mim e para você de casa, viu? Olá, Wagner. Boa noite. Oi, Darcy! Que alegria estar aqui com vocês no Revista Novo Tempo. Feliz sábado para todos vocês que acompanham aí o programa. Pois é, eu quero dizer que, você já sabe, né? A Rede Novo Tempo tem um podcast. Você pode acompanhar isso aqui pelo YouTube, também pelo NT Play. A gente começou o ano passado, tivemos um período de férias, mas voltamos aí com grandes conversas. É um momento muito descontraído, por isso que chama Hope Hour. E todas as semanas eu tenho convidados incríveis que vêm aqui discutir esses temas junto comigo e com você que acompanha a gente. Olha só, por exemplo, o que aconteceu nessa semana. Nos quatro evangelhos, a gente vê relatos inequívocos sobre a ressurreição de Cristo, no livro de Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, no Apocalipse. E assim, como eu dizia, quem tem dúvida quanto à ressurreição de Cristo, é só analisar a reação dos apóstolos depois da morte de Cristo e a reação deles depois da ressurreição. Eles se tornaram tão fervorosos depois da ressurreição de Cristo, tão ousados, tão corajosos, tão destemidos depois da ressurreição de Cristo, quanto foram covardes, assustados e medrosos depois da morte de Jesus. Então, uma mudança de atitude tão drástica só se justifica porque, de fato, eles viram Cristo ressustado. Eles se encontraram com Jesus depois da ressurreição. Então, eu espero você, né, que você acompanhe o nosso episódio. Nós estamos em todas as plataformas digitais de áudio, Spotify, Deezer. Você pode procurar o Hope Hour lá. Também no YouTube tem o nosso canal, Hope Hour NT. E também no NT Play, super fácil, você já conhece, ntplay.com. E você acompanha a gente lá. Segue o nosso Instagram, arroba Hope Hour NT, tá bom? Aí você fica sabendo quem vai estar, todo mundo, tal. Arroba Hope Hour NT. Eu volto aqui no Revista, agora estou presença garantida aqui com vocês, para falar do próximo episódio, sempre de novidades aqui da web. Então, segue o Revista aí e a gente se encontra no episódio que você vai acompanhar e também na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Certo, Wagner, isso aí. Semana que vem você volta, então, para falar mais sobre o Hope Hour e a web da Novo Tempo, viu? Muito obrigada. E você de casa, viu aí, né? Quer escutar o programa? É só procurar por Hope Hour no seu tocador de música e podcast favorito. Ou você pode assistir ao programa no YouTube, no canal youtube.com.br, arroba, arroba, Hope Hour NT. Hope se fala com R, tá bom? Mas se escreve com H. E Hour também começa com H. Hope Hour são duas palavras em inglês que traduzidas fica a hora da esperança. Tudo a ver, né? E o podcast é sobre isso, exatamente sobre isso. Um bate-papo leve, divertido, mas sempre com o objetivo de te levar esperança. Portanto, assista ou escute, tá bem? O Impacto Esperança nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais contou com a distribuição de livros, ações sociais, feiras de saúde e muita, muita emoção. A Iane e Caroline e toda a equipe de repórteres da região contam mais detalhes para a gente agora. No Rio de Janeiro, 200 mil livros serão entregues para a população. E o Escritório Administrativo da Igreja Adventista neste território antecipou a entrega, distribuindo numa sexta-feira com muita chuva, mais de mil livros na Zona Sul da capital. A literatura O Grande Conflito chegou de presente para as pessoas por meio da mobilização dos colaboradores e das igrejas adventistas. Entendemos que este livro aponta para as respostas do tempo que nós estamos vivendo. Principalmente aqui na Zona Sul, onde o desafio da igreja é maior. Nesta outra ação, a leitura começava ali mesmo no Banco da Praça, um momento de reflexão sobre os eventos finais. Ganhei um livro, tá? Vou ler esse livro com muito carinho porque eu amo ler. Agora vamos para a região fluminense do Rio com a repórter Jeanne. Oi, Michael. Barre Sai, noroeste do estado do Rio de Janeiro, foi o município escolhido para o Impacto Esperança muito especial. Nas calçadas ou de porta em porta, a experiência dos moradores e do grupo que participou do movimento foi inesquecível. Essa foi a oportunidade de tornar a igreja adventista conhecida para que, em breve, os planos de fundar uma igreja por aqui sejam realizados. Esse é um município com pouco mais de 11 mil habitantes e sonhamos que aqui nesse lugar que ainda não tem uma igreja possa ter a presença adventista. E é por isso que, simbolicamente, nós estamos fincando a bandeira do Evangelho e esperamos que todos vocês possam se comprometer conosco nesse compromisso. Queridos, vocês estão com a gente? Vem comigo! Acompanhe agora as ações na região sul do estado do Rio de Janeiro com a repórter Isabela Anunciação. Por aqui na região sul do estado do Rio de Janeiro, 240 mil livros foram distribuídos de diferentes formas. Quem passou pelo calçadão do bairro Campo Grande, por exemplo, teve a oportunidade de retirar o seu livro pelo Caixa da Esperança e ainda ganhar de brinde duplo uma cesta de legumes. Uma ação muito boa, né? E as pessoas deveriam fazer mais isso, né? Uma caridade que vocês estão fazendo. Olha, muito, um gesto que não tem preço isso. A membresia adventista não poupou esforços na campanha. Reações como a de Rosimeire também puderam ser vistas na entrega do livro em comércios, transportes públicos, semáforos e outros diversos pontos da região. As boas notícias continuam por aqui. Agora acompanha como foi o movimento lá no Oeste de Minas com a repórter Ariane Brasil. Tchau! 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 Ariane, aqui no sul de Minas e Zona da Mata, o Impacto Esperança acontece com várias atividades. Neste momento estamos numa feira de saúde liderada pelo Motoclube Adventista Regional de Varginha com diversos atendimentos à população. Nós nos preparamos para receber 300 pessoas na feira de saúde. Nós vamos ter atendimento aqui de medição de pressão arterial, medição de glicose. Nós teremos uma nutricionista e nós teremos um maçoterapeuta também. Acho muito importante por ser adepto à atividade física, né? Gosto muito e principalmente da confiança em Deus, né? Que é o nosso alfa e ômega, né? Nós estamos uma vez por mês de casa em casa levando uma mensagem de esperança através do Grande Conflito. E a ideia é distribuirmos mais 60 mil livros na cidade de Varginha. As ações que acontecem em todo o campo somam mais de 400 mil exemplares do livro O Grande Conflito entregues à comunidade. Agora vamos para a região central de Minas com a repórter Sabrina Ferreira. Obrigada, Aline. Aqui no centro de Minas foram distribuídos mais de 200 mil exemplares do livro O Grande Conflito e o movimento começou bem antes para preparar o coração das pessoas. Foram duas semanas de evangelismo público no bairro Bispo de Maura e quase 30 pessoas batizadas. Tantas e tantas pessoas, milhares delas, carentes não apenas do cunho espiritual, mas também do material. Então a importância de nós irmos primeiramente nos lares delas possibilitou que nós conquistássemos não apenas a mente, mas o coração de cada uma delas. Graças ao Impacto Esperança, toda a região metropolitana de Belo Horizonte teve a oportunidade de conhecer o Evangelho da Salvação. Agora vamos lá para o Espírito Santo com Rafael Brondani. E aqui no centro norte de Capixaba o projeto está movimentando a região com uma onda de solidariedade e mensagens de esperança. E esse grupo aqui está se preparando para sair e ao meu lado o pastor Gustavo de Sá, ele que é líder dos Adventistas aqui na região. Pastor, conta pra gente como é que vai funcionar o projeto. Hoje nós estamos com a equipe do escritório e iremos para uma região estratégica, porque na região da Serra, no bairro de Laranjeiras, nós estamos plantando uma nova igreja. Então a equipe do escritório estará ali entregando muitos livros. E também todos os 33 mil membros da Igreja Adventista aqui no nosso campo estão envolvidos no Impacto Esperança, distribuindo mais de 180 mil livros. É isso aí, obrigado pastor. E agora vamos lá para o sul do Espírito Santo. É com você, Gabriela Porto. E aí, Gabriela Porto. E no estado de São Paulo, mais populoso do país, mais de 2 milhões de livros do Grande Conflito foram entregues. Oi, Darcy. Em São Paulo, todo mundo se envolveu no Impacto Esperança. Foram distribuídos mais de 2 milhões de exemplares do livro Grande Conflito, além de 103 mil revistas infantis do projeto. Aqui em Arthur Nogueira, interior paulista, onde fica a sede da Igreja Adventista para todo o estado, os colaboradores se dividiram em grupos e foram de casa em casa entregar 2 mil livros e aproveitaram a oportunidade para convidar pessoas para assistirem à Semana Santa, que a própria equipe do escritório organizou aqui na região, em três casas, numa espécie de pequeno grupo, onde as pessoas podem ficar mais próximas umas das outras. Em todo o estado, centenas de ações aconteceram. Olha só como foi o projeto nas regiões leste e norte da capital paulista. Oi, Vanessa. Aqui na Paulista Leste, a distribuição dos livros do Grande Conflito aconteceu mesmo debaixo de chuva, viu? As mais de 240 igrejas entregaram livros através de ações, nas ruas, nos comércios, feiras, metrôs e também de uma forma mais personalizada para os amigos. Juntamente com a distribuição dos livros, a Igreja do Bairro do Limão promoveu uma feira comunitária. Os membros ofereceram para a comunidade local alimentação, cestas básicas e um varal solidário bem caprichado. E aí, Larissa, conta pra gente como foi o Impacto Esperança aí na região sudeste de São Paulo. Ana, aqui na cidade de Santo André, no sudeste paulista, os jovens e os membros do Clube de Desbravadores escolheram realizar o Impacto Esperança para além da entrega dos livros. Eles uniram esta ação à doação de sangue. A nossa intenção é impactar não somente com a literatura, mas também através da nossa vida, dando o nosso sangue em prol das pessoas. Em todo o território do ABC Paulista e Baixada Santista foram distribuídos mais de 130 mil livros. Lauren, e por aí, no centro de São Paulo, como estão as ações do Impacto Esperança? Oi, Larissa. Aqui na região central de São Paulo, mais de 220 mil livros foram distribuídos. E o destaque vai para as ações da ASA, que desde o ano passado tem desafiado líderes regionais a realizarem o projeto com mais intencionalidade dentro de comunidades. A escolhida para esse ano foi a Caixa d'Água, que além dos livros, deve iniciar nos próximos dias uma classe bíblica. O mesmo projeto foi feito no ano passado na comunidade do Jardim União. E hoje, uma igreja funciona no local. Danúbia, agora conta pra gente como é que foi o Impacto Esperança aí na região sul. Oi, Lauren. O Impacto teve engajamento das crianças, desbravadores, aventureiros, jovens e outros ministérios das igrejas locais e também da rede de ensino da Paulista Sul. Além das programações especiais nos templos e ações como entrega dos livros nos comércios, nas estações de metrô, nos lares. Também aconteceu a feira de saúde com atendimentos gratuitos, doações, pedidos de oração e abraços que impactaram vidas. Bom, agora a gente vai saber mais notícias dessa iniciativa no sudoeste paulista com o repórter Breno Trace. É com você, Breno. E aqui na Associação Paulista Sudoeste, nem a chuva e nem o sol impediram os voluntários. Lá em Hortolândia, alguns deles foram para o Hospital e Maternidade Mário Covas distribuir alegria, músicas, orações e, claro, o livro missionário com os pacientes e as famílias. E em Sumaré, os voluntários do Seven Bikers montaram uma tenda para auxiliar os ciclistas que passavam ali. Eles ofereciam uma água, uma fruta e também o livro missionário O Grande Conflito. foram quase 100 livros distribuídos a ciclistas e pedestres que passavam pela região. E eu, inclusive, já peguei a minha bicicleta porque agora vamos lá para o oeste de São Paulo com a minha colega e repórter, Tati Lopes. Vai daí, Tati. Obrigada, Breno. Aqui no oeste de São Paulo, criatividade não faltou para a distribuição deste, que já é conhecido como o Livro da Esperança. Os jovens aqui em São José do Rio Preto entregaram o livro ao som de um louvor muito especial. Não tenho palavras. A emoção tomou conta mesmo. E eu fico muito agradecida, porque eu sei que eu sou a escolhida. Muito obrigada. Outras ações criativas também aconteceram na região, que já soma com 700 mil exemplares entregues. Agora a Isabela vai contar para a gente como foi o movimento lá na região central de São Paulo. Obrigada, Tati. Aqui na Paulista Central, além de todas as feiras de saúde e dos mais de 430 mil livros entregues por todo o campo, o escritório da PAC juntou forças com o NASP Campos Engenheiro Coelho para impactar de um dia aí. Estamos aqui na prefeitura da cidade, onde montamos uma estrutura para passar todo o dia cumprindo a missão, com culto especial, feira de saúde e a entrega de livros para os funcionários públicos e visitantes. Agora eu quero saber como está o impacto aí na PV. Conta para a gente, Alexandre. Isabela, aqui na região do Vale do Paraíba, neste Impacto Esperança, foram distribuídos 300 mil exemplares do livro Grande Conflito e até o final do ano serão meio milhão de exemplares distribuídos aqui. E o destaque não é um livro que foi entregue através do trabalho do Impacto Esperança, mas sim o livro que foi achado na lato de um lixo e que transformou a vida da Sara, que hoje é uma jovem coportora e está participando do projeto Sonhando Alto. Darcy e amigos, estes foram os destaques aqui do Estado de São Paulo nesse Impacto Esperança especial. É com vocês aí no estúdio. Que legal. E eu espero que você de casa tenha curtido esse giro de informações do Impacto Esperança pelo Brasil inteiro. Obrigada a toda a equipe de reportagem que nos ajudou a contar tantas histórias de pessoas transformadas por um ato tão simples, gente, que é o de entregar um livro. Muito bom, viu? E claro que a Novo Tempo não poderia ficar de fora dessa iniciativa, não é mesmo? No último sábado, colaboradores e apresentadores saíram às ruas de Jacareí, cidade onde fica a Novo Tempo, para distribuir livros e também para fazer uma passeata da esperança. A repórter Fernanda Beatriz foi conferir de perto essa ação. Dá só uma olhada. Apesar do tempo fechado, com a ameaça de chuva, os funcionários da Rede Novo Tempo não desanimaram e se uniram às igrejas para impactar o centro de Jacareí, cidade do interior de São Paulo, onde fica a sede da Novo Tempo. Estamos com coragem, a chuva está ameaçando seguir aqui, mas a gente vai com fé. A concentração foi no Parque da Cidade, de onde partiu uma passeata com fanfarra, anunciando que seria um sábado diferente em Jacareí. Eu estou com a família ali já, também, pegando os livros e a gente vai sair aí, fazendo essa caminhada e entregando esse livro que tem um conteúdo tão poderoso para quem estiver passando aí perto da gente. Depois da passeata, os participantes formaram grupos para entregar os livros nas principais ruas e avenidas do centro. A gente sabe que a gente está falando ali para milhares de pessoas quando a gente está na televisão, né? Mas nada melhor do que você estar frente a frente às pessoas e passando essa verdade que a gente tem pregado ali para as pessoas. Estar envolvido em algo que pessoas do Brasil inteiro, da América do Sul inteira, estão envolvidas nesse processo é sentir parte de uma grande família. Não é só o André Leite da Novo Tempo. É o André Leite, Adventista do Sétimo Dia, com milhares de outras pessoas espalhadas pela América do Sul, levando esperança. E por aqui, o Impacto Esperança não começou no sábado, mas bem antes, porque os dias anteriores foram marcados por muita oração em prol do evento. A gente sabe que somos todos apenas instrumentos humanos. Quem vai tocar, quem vai transformar, quem vai convencer é o Espírito Santo. A gente orou para que Ele visite os corações e que essa mensagem seja lida hoje, seja lida amanhã, seja lida daqui a um tempo, ela possa despertar para a verdade de que Cristo veio para nos salvar e que o sofrimento, a dor, a morte, a tristeza estão com os dias contados. O que era para ser mais um dia de trabalho para Ademildes, se tornou especial depois de receber o livro de presente. É sempre bom receber, né? De vez em quando um livro para a gente ler em casa, né? Aí a gente vai ver que significa as palavras que muitos não têm em casa, né? Para refletir a palavra de Deus, né? E a senhora gosta de ler, de ouvir a palavra de Deus? Gosto, gosto de ler sim. Gosto de ler, leio a Bíblia. Agora eu vou ler esse livro, né, que eu ganhei, que eu nunca vi esse livro. Para mim é novidade. E olha, não só os funcionários, mas também toda a família se envolveu. A Rebequinha mesmo é filha da Gabi e estava super animada, né, Rebeca, para trazer o livro aqui. Por quê? Porque tem muitas pessoas sem esperança no mundo, vivendo na terceira senadora. E esse livro, O Grande Conflito, pode ajudar, trazendo a mensagem de esperança e de amor de Jesus. É isso aí, Rebequinha. Que Jesus volte logo mesmo. E que ações como essas que nós vimos hoje ajudem a apressar a vinda dele. E é bom dizer que o Impacto Esperança continua acontecendo, viu, gente? Tem igrejas que ainda vão realizar a entrega do livro. O último sábado foi um dia marcante para o projeto, mas não foi o único. Portanto, vá até uma igreja adventista e faça parte, você também, desse grande movimento que busca levar esperança por meio de uma literatura gratuita. Porém, carregada de uma mensagem importante para a minha e para a sua vida. Ok? E eu quero saber se você, de casa, foi impactar alguém. E aí? Durante a semana, muita gente enviou fotos e vídeos de ações que aconteceram em todo o Brasil. Nós vamos ver essas mensagens agora, aqui na tela. Jean Matias, de São Paulo. A boa notícia é que no Hospital Adventista de São Paulo, os colaboradores realizaram uma ação especial. O projeto Leitos de Esperança, em que os pacientes foram visitados e receberam o livro, Grande Conflito e Orações. Que legal! Um beijo grande para vocês. Tudo de bom, Jean. Isaac Damasceno, do Pará. Feliz sábado a todos da Novo Tempo. O Clube de Desprevadores Uriel, de Santo Antônio do Tauá, fez o Impacto Esperança no Dia Mundial do Jovem Adventista. Um abraço a todos vocês. Leninha Ferreira. Oi, Darce. A boa notícia de hoje é que os estudantes do Colégio Adventista Telemaco Borba saíram nas ruas da cidade entregando uma garrafinha de água, conscientizando a população sobre a importância de tomarmos muita água. Foram entregues 150 garrafinhas. Que legal! Um beijo grande para você, Leninha, e para toda essa turma linda aí, viu? João de Souza, de Vitória da Conquista, na Bahia. Oi, Darce. Feliz sábado. Essa é a nossa igreja do Alto do Guarani, em Vitória da Conquista, no Impacto Esperança. Um abraço grande para essa igreja relevante. Tudo de bom, viu? Gente, o Revista de hoje vai ficando por aqui. Eu te vejo segunda-feira com mais boas notícias, tá bom? Mas agora, coladinho com o Revista, você fica com o programa especial de Páscoa Eu Creio, com o pastor Gilson Brito e o quarteto Arautos do Rei. Vão ser lindas mensagens inspiradas na Bíblia, que você não pode perder. Que Deus te abençoe. Eu volto semana que vem, às sete da noite. Mas você fica agora com o programa Eu Creio, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.